Para quem ama basquete e ver uma quadra dessa com tanta gente jogando, é muito divertido. Mas, no esporte só um pode ganhar, tanto que vocês precisaram de uma prorrogação para definir aqui o vencedor. O time que ganhou, então, está convidado a assistir um dos jogos das finais da NBA na Watch Party da ESPN. Chuazeiros, começou o gameplay número 4! Acontece, 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 tá? Só preciso explicar para você que isso acontece com todo mundo. Mas, nós acertamos os dois primeiros jogos, erramos o terceiro, erramos em partes. Vamos considerar assim, porque Kamri jogou muito, como ele jogou no nosso gameplay. Só que, a surra não foi do Golden State, a surra foi do Toronto. E agora, nós estamos aqui para nos redimir e mostrar o jogo 4. Então, o que aconteceu aqui hoje no gameplay, vai acontecer no jogo hoje à noite. Fechado? Já deixa seu like, já se inscreve, segue as nossas redes sociais, porque lá tem um conteúdo bem legal. Eu li todos os comentários de vocês, tá? Como poucas pessoas comentaram, eu vou manter a câmera desse jeito. Comenta o que vocês acharam da câmera, se ficou legal desse jeito ou não. Tem um pessoal que pediu para o jogo ter mais tempo. Olha, hoje exclusivamente não dá, porque nosso tempo é bem corrido. Então, a gente tem que gravar rápido, editar rápido para o vídeo sair tranquilo no dia certinho para vocês. No próximo jogo, como a gente tem um tempo de espaço maior, eu prometo que eu vou tentar aumentar uns 2, 3 minutinhos no máximo. Jogo 4, hoje jogo com o Toronto de novo, o Toronto hoje vai ganhar. Porque o que aconteceu? Vamos pela lógica, primeiro jogo eu perdi, segundo jogo eu ganhei. Terceiro jogo eu perdi, ganhei. Vamos consagrar o Toronto, ganhar as duas partidas agora fora de casa, ficar no 3x1, para no próximo jogo, ganhando 4x1 e ser campeão, acabar com a hegemonia do Golden State. Fechado? Vamos lá, eu estou preparado aí para esse momento. Vamos lá. Oh meu Deus, já saíram com a bola já. Ah, o Currys é graça? Vamos marcar, vamos marcar direitinho o Carlar, vamos marcar direitinho. Ai não, isso não é marcar direitinho. Isso, ele começou errando. Isso, vamos trabalhar essa bola. Danny Green, Danny Green, Danny Green começando. Gostei já do início dessa partida. Isso, Kyle Lowry, só protege o Stephen Curry, tem que proteger. Não pode abrir para ele, não. Isso, o Curry já chutou duas e errou. Tá tranquilo. Vem, isso, trabalha a bola. Danny Green. Kyle Lowry. Kawhi Leonard. Isso, Kawhi, manda nele. Não, ai, caramba. Toma essa dente maravilhosa. Já começamos apavorando. Isso, é nossa. Tudo bem, tudo bem, isso acontece. Isso, bela proteção. Bela proteção. Ah, droga. Trabalhando pick and roll. Isso, não deu certo. Manda. Bela bola. Pascal Siakam. O monstro camaronês. Isso, errou. Stephen Curry tá perdido. Vambora, Pascal Siakam. Danny Green. Bela bola. Que assistência do Pascal. Hoje tá saindo fácil esse jogo. Hoje a malemolência tá maravilhosa. Isso. Isso. Ai, droga. Não pode deixar ele solto. Ele vai jogar esse jogo? Não sei se ele vai jogar. Caramba. Vem, Mark Gasol. Vem, Mark Gasol. Bela bola. Ai, caramba. Acabou, 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 acabou. Não valeu, não valeu. Droga. Excelente primeiro quarto. Um ponto de diferença. Um ponto de diferença. E digo mais. Clay Thompson está jogando, tá? Isso. Só trabalha aí. Isso. Olha o Tocasso. Bela bola. Vambora, Kawai. Vai pra cima deles. Que bom. Que trabalho. É falta aí de uma. Ai, droga. Ibaka. Pra Siaka. Van Vliet. Que triangulação maravilhosa. Que isso. Calma de novo, moleque. Caramba. Quanta paciência. Quanta tranquilidade. Que jogo maravilhoso. Hum, droga. Bela bola. Agora vai dar certo, caramba. Que bela ponte aérea. Isso. Travar ele. Ai, droga. Mentira. Que mentira, Stephen Curry. Que mentira. Vem, Mark Gasol. Vem. Isso. Ai, droga. Não deu tempo. Caramba. Terminou o primeiro tempo. Três pontinhos de diferença para o Golden State. O Toronto hoje tá ali, ó. Incomodando. Isso. Vambora. Bela bola, Kawai. Como tá jogando hoje. Pro Danny Green. Vamos trabalhar. Vai, Kawai. É com você, menino. É com você, menino. Deu pro Pascal. Vai, Pascal. Vem, Pascal. Que jogada. É com calma. É com paciência. Isso. Ai, não. O Clay Thompson toda hora solto não dá, gente. Isso. Bela bola. Vai, Pascal. Manda na cara deles, moleque. Caramba. Não. Calma, calma. 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 Ah, droga. Droga, Stephen Curry. Isso. Calma. Cinco segundos. Não. Nunca. 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 De dois pontos. Perfeito. Talma. Bela bola, Gasol. Ai. Quatro pontos. Muita calma. Vamos, torcedor do Toronto. Vem comigo pra agora a gente fazer 3x1. Isso. Meu Deus, Clay Thompson. Fez o Kawai dançar muito. Bela recuperação de bola, Kawhi Vai pra cima, Paulo Que bolão, moleque Protege Droga, não pode abrir pro Livingston Vamos, caramba, vamos Toronto A gente tem a chance Hoje tava jogando direitinho, hoje é o dia Bela bola, Bamblite Bela bola aí, ó Tá trabalhando direitinho, quando esse tempo tá pedindo tempo Tão jogando direitinho Isso, Gasol Vai, Baca Ah, droga Bela bola, Kawhi neles Que bola Recuperação, vamos, 4 pontos Tem que fechar o Kuk, não pode deixar Não pode deixar Não, não pode abrir, gente Não pode abrir a marcação Vamos, Bamblite Bela bola, moleque Caramba, 3 pontos A diferença Vamos, que eu tô sentindo agora Isso, só protege dele Mentira, Demarcus Cousin Que bola, moleque Não é possível Não é possível, eu cheguei tão perto pra perder Não é possível Caramba, eu não acredito Fizemos tudo isso A gente fez tudo isso A gente jogou bem Agora tive que cavar duas faltas É, Chazeiros, eu tentei Torcedores do Toronto Não foi por falta de tentar Não foi por falta de tentar Nós pressionamos A gente tentou Caramba Hoje, nossa, hoje vocês viram Pô, então Hoje, hoje era pra ter ido Foram detalhezinhos A marcação errada Deixando o Klay Thompson e o Draymond Green solto Não podia Não pode deixar nenhum desses caras solto Os caras são chutadores Então é isso que vai acontecer hoje no jogo 4 Jogo pegado pau a pau Se Klay Thompson voltar É isso que aconteceu Eu preciso explicar Jogo 3 deu errado aqui Porque Klay Thompson não jogou E se ele jogar no jogo 4 É isso que vai acontecer Deixa seu like Curta, comenta o que você tá achando Compartilha pra todo mundo Manda pra geral Pra mostrar aqui, ó Hashtag Chuavidente E é isso Um beijo no coração de todos vocês Tchau